I'm so fresh you can suck my nuts I'm so fresh you can suck my nuts Correu, ouviu Isso é realidade Valeu Radimir Vamos largar a mão Boa, boa ainda Véxito, véxito Vamos largar a mão Carre Larga a mão também, cara Boa, boa ainda Boa, boa ainda Aí, é, é Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Não, vai estrada Vai, cabeçada Cabeçada Isso é boa Vamos lá, cabeçada Vai, cabeçada Vai, cabeçada Desse oelhado Desse oelhado aí Desse oelhado aí Desse oelhado aí Vai, vai, já Vai, já Volta, já Volta, já Volta Vai, vai, vai Vai, caralho Volta neles Volta 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 Vô Volta 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 Vô Volta Volta Vô page ória Vô Capitão Alenca Porra Olhe Ela Ae, ae! 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 Você tá morrendo, porrada. Eu tô morrendo, minha! Vai, 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 vai! Aplausos Aplausos Cumpamos Fábio musano Fábio musano Fábio musano Vai para dentro dele Vai para dentro dele Aplausos 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 Bata aí, já vai! Jogo de lado em passo! Bate! Jog stangein! Ae! Ae! Jog stangein! Jog stangein! Tá olhando agora, ae! Colt! 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 Fecha! Colt! Bate forte! Mas vamos apagar! Colt! Respeço! Vem! Vai, vai, vai Vai, vai, vai